Olá galera, sejam bem-vindos ao canal Universo da TV Antes de começar o vídeo, curta, comente e compartilhe E se ainda não for inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo Hoje, iremos estrear um quadro novo aqui no canal, chamado Linha do Tempo Onde iremos relembrar as obras de alguns autores, começando por João Emanuel Carneiro Fique com a gente, é logo depois da vinheta Iniciou sua carreira em 2000, como colaborador de texto na minissérie A Muralha Já em 2001, também foi colaborador de texto na minissérie Os Maias Em 2002, participou da novela Desejos de Mulher, também como colaborador de texto Já em 2003, também foi colaborador de texto na série Brava Gente Em 2004, estreou como autor titular, na novela da Cor do Pecado Já em 2006, também como autor titular, escreveu a novela Cobras e Lagartos Em 2008, estreou no horário nobre global, com a novela A Favorita Já em 2009, participou da novela Cama de Gato, como supervisor de texto Em 2010, escreveu a série A Cura Já em 2012, voltou ao horário nobre global, com o fenômeno Avenida Brasil Em 2014, escreveu a série Segunda Dama Já em 2015, voltou ao horário das nove, com a novela A Regra do Jogo Em 2018, escreveu a novela Segundo o Sol João já está escrevendo sua nova novela Que tem título provisório de olho por olho E tem previsão de ser exibida a partir de 2022 no horário nobre E aí, qual dessas obras do João vocês mais gostam? Deixem aqui nos comentários Se ainda não deixou o seu like, deixe agora Aproveite e compartilhe também com os amantes da televisão Nos vemos nos próximos vídeos Até mais!